Há uma semana atrás, a nossa equipe esteve aqui na sede da Prefeitura para acompanhar o ato que foi feito com os servidores públicos da educação que pediam um posicionamento do prefeito Vinícius Clausen sobre a falta de pagamento das horas extras para a categoria. No dia 15, houve uma reunião do magistério apresentando essa proposta do prefeito, mas ela foi rejeitada pela categoria. Agora nós conversamos com o presidente do SIN de PMT e a secretária-geral para saber quais serão os próximos passos diante dessa situação. A situação hoje é que nós tivemos uma assembleia com esses servidores, onde não foi aceita a proposta do prefeito e aí ficou para a gente fazer uma contraproposta a ele e pedimos em 48 horas a resposta e ele já mandou para a gente que a gente comparecesse hoje, o Lucas, secretário de governo, que a gente comparecesse hoje aqui, às 17 horas, para a gente poder ter essa conversa. Qual a expectativa diante disso? A expectativa é grande, né? A expectativa é que pague esses servidores que trabalharam e tenha o seu direito garantido por lei. É o que a gente espera que o prefeito faça hoje, que o prefeito pague o que deve para esses servidores. Qual a sua expectativa? Então, a expectativa é a mesma coisa, né? Que o prefeito realmente cumpra com a palavra, porque foi dada a palavra pela secretária de educação e pelo procurador-geral Gabriel e a gente está aqui acreditando que eles vão cumprir o que falaram e vai ser pago, até porque é hora trabalhada e é hora devida, então acho que não tem muito para questionar, é pagar. E nesta quinta-feira, dia 18, dia seguinte a essa reunião, nós viemos aqui no CIN de PMT conversar com os representantes para saber qual foi o desfecho e o que ficou acordado diante dessa situação. Então, o prefeito não esteve presente nessa reunião. Esteve presente o secretário de governo, o secretário de administração e também a subprocuradora. E o secretário Luca, da administração, ele passou para a gente que ele tinha recebido uma ordem do prefeito que era para pagar o que tinha sido falado na reunião anterior. Só que o que acontece, nós tivemos uma assembleia, como nós, sindicato, sindicato de PMT, representante da categoria, não tinha aceitado a proposta do governo, trouxemos para uma reunião, onde ficou aceito pela categoria, que não faria dessa forma que o prefeito passou. Então, nós passamos para o prefeito, no caso, para o Lucas, uma contraproposta. E qual seria essa contraproposta? Receber a hora extra, que é direito do servidor. Até porque, se o servidor não poderia ter feito aquelas horas extras, ele teria que ter sido informado e não foi. Então, eles estão cientes de que, do dia 5 para frente, não vai ter mais hora extra, positivo. Mas o que foi feito, tem que ser pago. E nós vamos lutar até o final por esses servidores para receber o direito que é deles. Ressalta para a gente mais detalhes aí dessa reunião, né? Como que serão os próximos passos? A reunião aconteceu de uma forma muito tranquila. E o sindicato de PMT levou, né, a comissão, depois da assembleia. Essa comissão teve, assim, muita oportunidade de falar e expressar todo o sentimento de chateação, né? Em função do não pagamento de uma coisa que eles fizeram e trabalharam. Mas, no desenrolar, o secretário de administração garantiu que iria levar uma proposta, a nossa proposta, né, para o prefeito, que era pagar as horas extras de março, que ninguém abre mão, porque trabalhou. E ele, então, disse que no dia 24, combinado com a gente, sai uma resposta às 5 horas da tarde. Eu espero que o prefeito faça isso sexta-feira, já diga para as pessoas o que, de fato, ele definiu, né? Porque a gente não pode ficar nessa vulnerabilidade de pagamento. Mas, se tudo ficar bem acordado, dia 5 de maio, segundo o secretário de administração, vai sair tudo na folha de pagamento.